O que é que você tá vendo isso? Fia da pôdia Eu tô fingindo, tá? É ruim Eu venho a tentar Filho, quer ver? É mortal Olha a cara do menino, ele Fala baixo Sim Olha a cara do menino O que é isso? Tô gravando Tá, tá aqui Cadê? Caramba Eu quero Só que não tem kit Caralho, borracha Vou lançar um novo Vou dançar bosta Deixa eu ver como dia falta lá Falta 19 dias Nossa Que merda, hein Que merda, hein Tá gravando uma serrata Você é doido? Porque tá bugado Bugado, a Erika jogando A Erika jogando Que coisa que é essa roupinha? Mas não tem o pandinha Coça bundinha Coça Coça Olha lá É a minha guilda Longe Prof É É Longe Prof É Longe Eu tô hack Eu sou hack não O que? O que? A velhinha jogando? Já vou jogar amanhã Não voltou não aí, ó Vai voltar amanhã Vamos jogar Sala personalizada? Bora Pode jogar o Tizum? Eu perdoe de novo Você tem sala 33? Peraí 33, 10, 4, 14 Entra aí, depois você me chama, mãe Agora você me chama Peraí Convidar Não é barulhinha Não é barulhinha Não é barulhinha Não é barulhinha Ih, tá muito cheio Eu vou sair, então Olha Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair B4K, não. Ela entrou. Ela não, véi. Meu Deus. Nós dois é bom. Eu vou matar ela de MP40. Ela nem veio aqui dentro, tá podido. Você não podia ter chamado ela. Você não podia ter chamado, véi. Quer ver que ela vai estar ganhando? O que eu falei? Ah, não, véi. Ela tá ganhando, véi. Olha isso. Olha, Erika, só eu. Eu e você. Olha, Erika, só eu. Ela vai matar nós, véi. Por Deus. Olha, nossa amiga aqui pra você ler. Aqui. Você acha que vai fazer um gato que você vai te matar? É isso, hein. Ó, coisa... Vou dar um descanso na cabeça dela, hein. Senta a analisada gravando. Para de gravar, moço. Não é para, sim. Só dá uma pausa. Se não, fica até...